Olha, falta pouco para o Carnaval de Vitória e a gente começa a mostrar aqui no Bom Dia o que cada escola está preparando para essa festa. Hoje a gente vai falar da independente de Boa Vista, o Kaique Verli, que está com o nosso comentarista Jaci Teodoro vai trazer os detalhes então do que ela está preparando, né Kaique? É isso, Vanessa. Chegou a hora de a gente dar o pontapé inicial nessa série de entrevistas, que vai mostrar o que cada escola vai contar no sambão do povo. A primeira escola que a gente vai falar é a independente de Boa Vista. A gente está aqui no barracão leve da escola, onde as fantasias estão sendo preparadas. Como você disse, eu não estou sozinho. Estou aqui com Jaci Teodoro, nosso comentarista de Carnaval, que vai ajudar a gente a contar. Jaci, bom dia. Obrigado por atender a gente, né? A gente está vendo pela sua camisa que a escola vai homenagear uma cidade vizinha aqui de Fereci, que é isso? Bom dia, Kaiques e Vanessa. Bom dia, Espírito Santo. Sim, Boa Vista vai homenagear Viana. O enredo é Viana Divinamente Brasileira. Então vamos começar os trabalhos. Os carnavalessos, Caê Rodrigues, que a gente vai conversar daqui a pouco, e Robson Goulart, dividiram em quatro setores o desfile. Setor 1, Divina Tradição, de Aleimar para o Espírito Santo, que aborda a vinda dos açorianos lá da ilha de Açores, em Portugal, para colonizar o que hoje é a cidade de Viana. Então vai trazer as tradições desse povo, dos açorianos, e a abertura do desfile vai trazer a Festa do Divino, que é uma tradição de mais de 200 anos no município. Depois tem o setor 2, é o Divino Encontro, a mistura que fez o Brasil. As relações dos jesuítas, dos povos indígenas e os negros escravizados da fazenda Arassatiba, que era uma das maiores fazendas do Brasil colônia. E aí tem as heranças culturais desses povos. A banda de Congo, de mãe Petronilha e a lenda da árvore que chora. No setor 3, Divinos Caminhos, o Brasil passa por aqui. Fala da cidade como polo de desenvolvimento, tem também a logística da rodovia federal, que corta a cidade. As riquezas do Brasil passam por Viana, além de lugares e atrações, como a Rampa do Urubu, a Casa das Artes e as ruínas de Belém. E para fechar o desfile do setor 4, ou o ato 4, como o Caê gosta de falar, que é bem mais operístico, digamos assim, a ópera popular, que é o carnaval, é a divina história. O trem da memória nos leva ao futuro. Então, a escola Boa Vista convida o público, a comunidade do samba, os vianenses, para fazer um grande brinde à cidade de Viana. Então, vai terminar em festa. Tá certo. Olha, gente, já antecipou, o Caê Rodrigues está aqui com a gente, ele é um dos carnavalescos da Boa Vista esse ano. O Caê, que inclusive é um carnavalesco experiente do Rio de Janeiro, ele também atua lá na União da Ilha, Escola de Samba do Rio. Esse ano está aqui com a gente na Boa Vista. Caê, bom dia, obrigado por atender a TV Gazeta. O que o público pode esperar do desfile da Boa Vista esse ano? Bom, bom dia. Primeiro, eu quero dizer que eu fui muito bem recebido aqui, eu estou muito feliz de fazer a minha estreia aqui no Carnaval de Vitória. E o que o povo pode esperar, cara? Um grande Carnaval. A Boa Vista está feliz, o projeto é incrível. A cidade de Viana proporcionou momentos de muita emoção dentro do desenvolvimento desse enredo. Então, eu acho que o vianense, o sambista, quem está em casa assistindo, vai se deliciar com o que a gente está preparando dentro desses quatro setores que foram muito bem explicados pelo nosso amigo. Caê, como tem sido essa troca do Carnaval do Rio com o Carnaval aqui do Espírito Santo? O que você traz de lá para cá? O que você leva daqui para lá? Olha, eu trabalho, eu vou fazer 30 anos que eu trabalho com o Carnaval no Rio, mas eu já tive experiência em outros estados. E eu acho que é sempre uma troca muito rica. São culturas diferentes, são comportamentos diferentes. Mas acaba que todo o processo criativo e de feitura da festa é muito próximo, né? Tudo que eu passo no Rio, eu estou passando aqui e assim vai. Então, o que eu tiro, o que eu tenho aprendido aqui é que cada vez mais eu me deparo com esse amor pelo Carnaval. Sabe? Pela luta, pela união que as pessoas têm de fazer a festa acontecer. E isso é que contagia a gente. Então, isso vence qualquer cansaço, essas bate-volta que eu estou no Rio para cá. Aqui é uma semana antes, né? Na semana seguinte é a união da ilha que desfila. Mas é isso que me move, é isso que me faz me sentir vivo. E, como eu disse, quando você é bem recebido, quando você percebe que a escola ficou feliz com a tua vinda, isso não tem preço. E eu estou muito feliz no Boa Vista. Eu acredito que a escola vai apresentar um desfile impactante, de muitos momentos emocionantes. Então, podem aguardar porque Viana, divinamente brasileira, vai dar trabalho. Tá certo. Obrigado. Caio Jás, você também tem uma pergunta para o Caê? Caê, eu queria saber o seguinte. O povo do Carnaval, a gente gosta de umas novidades e tal. E eu soube que a águia vem de uma maneira diferente, como nunca foi vista na Avenida. O passarinho das cores da escola que me contou isso. Pois é, a primeira coisa que eu... Eu amo águia, né? Eu fiz portela, então quem faz portela carrega uma águia eternamente, né? E quando eu cheguei aqui, que eu vi que o símbolo era uma águia, eu falei, cara, essa águia tem que ser diferente, né? E aí perguntei a chumbrega, eu falei, a águia já entrou assim? Ela já foi dessa cor? Não, então vai ser assim. Então eu acho que é uma águia de uma cor que nunca passou no desfile da Boa Vista. Ela tem os seus efeitos, tem algumas surpresas. O carro tem uma surpresa na abertura. Então eu acho que a nossa águia vai gritar alto. Tá certo, Caê. Muito obrigado, Caê Rodrigues, um dos carnavalescos aqui da Boa Vista. A gente já vai anunciar, né, Jace, qual é a próxima escola que vai ser... Qual será a próxima escola? A série de imprevistas. Vamos tirar o chapéu. Tchau, 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 tchau. Jucutuquara, gachô, o caminho da sabedoria. Então, segunda-feira vocês vão saber o que significa gachô e tudo mais. Jucutuquara. É isso, gente, segunda-feira, então, a gente continua com essa série de entrevistas, mostrando o que cada escola vai mostrar aqui no Carnaval de Vitória. Eu volto com vocês aí no estúdio. Caique, Vanessa. Tá certo, então, Caique Verli, muito obrigada pelas informações. Então, Boa Vista trazendo a história de Viana e a gente já consegue perceber ali, né, pela camisa do Jace também, que Jucutuquara deve trazer alguma coisa sobre o Mosteiros em Budista de Ibirassu, mas isso a gente só vai saber, então, amanhã com os detalhes, quando a gente estiver ao vivo, então, com a Jucutuquara. Muito obrigada. Ah, na segunda-feira, segunda-feira, Jace, fez assim? Segunda-feira. Segunda-feira, isso aí, Jace, combinado, então. Muito obrigada, viu, gente? Agora, falando de Carnaval ainda.